O Campeonato Brasileiro tem dois jogos muito importantes nesse sábado, né? O time que lidera a Série A, o Flamengo, receberá o Santos às 5 horas da tarde no Maracanã. E depois, às 7 da noite, será a vez do Palmeiras, terceiro colocado, enfrentando o Cruzeiro, que está ali na fronteira da zona do rebaixamento, precisando de resultados e vivendo uma profunda crise em campo e também fora dele. Vamos começar por essa partida que vai acontecer no Allianz Parque em São Paulo, a nossa análise da semana com os números do SofaScore. Primeiro, verificando aqui o que mudou com a chegada de Mano Menezes em relação ao período de Filipão. É claro que é uma pequena amostragem, apenas duas partidas com o ex-técnico do Cruzeiro, agora comandando o Palmeiras, ele que vai enfrentar o ex-clube. Mas com o Mano tivemos, aí você verifica, uma elevação em gols feitos por jogo, a média subindo de 1,50 para 2,50, mas o time sofrendo mais gols. Aliás, o time também sofrendo menos gols. 0,50 contra 0,81. Passe certos por jogo. Há um pequeno crescimento. O time trocava 318 em média e agora 385. Média de posse de bola, essa subiu até de forma bem significativa. Não chegava nem a 50%, 49,5% e agora bate a casa dos 56%. E finalizações, aí também um número bem expressivo. O time que tinha 10,5 arremates por partida, agora já chega a 16,5 por jogo. Os números do Mano Menezes em relação ao Felipão. Lembrando, são só dois jogos contra o Goiás e diante do Fluminense. Dois times fracos, que lutam contra o rebaixamento. Evidentemente, também facilitou bastante as coisas para o Mano, que vai enfrentar o outro time em dificuldade, que é o Cruzeiro. E veremos aqui os números de Cruzeiro e de Palmeiras. Mas, pós-Copa América, aí você vai ver uma semelhança muito grande entre os dois. Incrível como caiu o ex-líder do campeonato depois da competição de seleções. Então você vê aí os números do SofaScore. Nove jogos para cada um no Brasileirão depois da competição entre seleções que o Brasil venceu aqui em território nacional. Duas vitórias para cada lado apenas. Em derrotas, mais derrotas do Cruzeiro, 3x2. Aproveitamento ruim de ambos, 40,7% do Palmeiras, 37% do Cruzeiro. 11 gols marcados pelos palmeirenses, 7 gols marcados pelos cruzeirenses. Em gols sofridos, quase empate. 12 gols sofreu o time do Palmeiras, 11 gols sofreu o Cruzeiro. Em clean sheets, que são jogos nos quais você sai sem ser vazado. O Palmeiras, que não sofreu a gol antes da Copa América, só em uma oportunidade saiu de campo sem tomar gol. O Cruzeiro, em quatro ocasiões, saiu sem tomar gol. E grandes chances criadas. 20 do Palmeiras, 12 da equipe do Cruzeiro. Boa parte dessas chances palmeirenses criadas já com o Mano Menezes no comando técnico nesses últimos dois jogos contra as equipes de Goiás e Fluminense, obviamente. Bem, agora vamos ao jogo mais importante da rodada. O líder Flamengo contra o vice-líder Santos. Vejamos no pós-Copa América os números de SofaScore do Flamengo e do Santos. A eles. Nove jogos cada um disputou desde a competição entre seleções. Flamengo venceu sete, o Santos venceu cinco partidas. Flamengo perdeu uma vez, o Santos perdeu duas partidas. Aproveitamento rubro-negro de 81,4%. Muito bom. O dobro, aliás, a inovação do Palmeiras, que vimos há pouco, né? Com uma queda muito grande do time Alviverde depois da Copa América. O aproveitamento santista é de 62,9%. É bom, mas o Flamengo conseguiu com esse crescimento aí tirar a desvantagem que tinha para o Santos. Gols feitos. Uma vantagem grande do Flamengo, embora o Santos tenha um bom ataque. Dezoito gols dos santistas. Flamenguistas vinte e seis tentos depois da Copa América nessas nove partidas disputadas. Gols sofridos. O Flamengo sofreu nove gols, um por jogo. Continua sofrendo muitos gols do time do Jorge Jesus. Era assim já com a Belbraga no começo do ano, no primeiro semestre. Onze gols sofreu o Santos. Uma queda séria no desempenho defensivo santista. E clinchites. Partidas nas quais saíram sem ser vazados. Flamengo e Santos empatam cada um em três para cada lado. Grandes chances criadas. Também praticamente um empate. O Santos tem uma a mais. Trinta contra vinte e nove nesses nove jogos disputados. Lembrando a você que Santos e Flamengo. Flamengo e Santos. Maracanã, cinco da tarde desse sábado. Sete da noite. Palmeiras e Cruzeiro. No Anans Parque em São Paulo. Depois do jogo Flamengo e Santos faremos uma live aqui no canal. Para discutir esse duelo entre as duas equipes. O líder do campeonato contra o vice-líder. E depois de Palmeiras e Cruzeiro estarei no Linha de Passe na ESPN Brasil ao vivo. Debatendo toda a rodada do sábado no campeonato brasileiro. Claro, em especial esses dois jogos muito relevantes entre os times que duelam pela liderança. E o Palmeiras ali que vem escondendo o Flamengo e Santos. Tentando recuperar a primeira posição no campeonato brasileiro. Valeu e saudações.